E aí pessoal, tudo bem? Olá, eu de novo, Márcio Santos aqui da MSTV Tô aqui gravando aqui, mostrando minha nova aquisição aqui Que é uma câmera Sony A7S A2, né? Que grava em 4K E esse estabilizador Nébula aqui Que é uma novidade até pra mim aqui, né? Com um amigo que trouxe E eu resolvi fazer mais uma vez, ser pioneiro aqui E usar esse estabilizador aqui Que é novidade aqui no mercado Vocês podem ver aqui que ele tem 3 eixos, né? Um gimbal, na verdade ele fala que são 5 Com esses dois que estão aqui na minha mão Certo? Ele é um gimbal, né? Como tem outros modelos O NIN, o MOV E agora tem a série essa Nébula aqui Que é interessante Eu vou fazer alguns testes Tive trabalho pra poder setar Porque não tem vídeo ainda no Brasil Tem vídeo de russo e vídeo chinês Malmente o inglês aí Pra poder a gente Ó Girando Muito interessante Ok? Breve as imagens Da Sony Junto com O Nébula Ok? Um grande abraço Vou jogar tudo isso